Música Nós vamos agora a região Tocantina, as informações inclusive sobre as eleições já do domingo lá de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia Luiz. Olá Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano decidiu remanejar os vendedores ambulantes que trabalham na Praça Brasil, aqui no centro da cidade. A medida, é claro, não agradou os trabalhadores que reclamam de queda nas vendas. José trabalha na praça há oito anos. A mudança já fez diferença no orçamento. Eu me achei muito fraco, assim, porque caiu 50%, né? Agora, tá complicado bater a meta do dia. Caiu as vendas 100%, que a gente tem a mercadoria que quando a gente vende não tem condição de comprar outra. A mudança de local afetou pelo menos 20 vendedores ambulantes. De acordo com os trabalhadores, esta não é a primeira vez que eles são colocados no fundo da praça. A mudança foi feita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Para isso, nós já temos o projeto do Shopping da Cidade, que no momento dessa entrevista, já tem pessoas da nossa Secretaria, e junto também com a Secretaria de Infraestrutura, viajando justamente lá para Côte de Vaz, só para reajustar os projetos, para a gente poder concluir a construção do tão sonhado Shopping da Cidade, para a gente poder fazer, não tirar o remanejamento desses pais de família e colocar eles no local adequado. Neste domingo, milhões de brasileiros vão voltar às urnas para o segundo turno das eleições. E para que a festa da democracia seja só alegria, é bom manter a ordem e a disciplina para não cometer os chamados crimes eleitorais nos locais de votação. Candidatos e eleitores devem redobrar a atenção para a prática dos chamados crimes eleitorais. Na eleição passada, eu cheguei a prender uma pessoa, é porque ele estava dentro da sessão, ali divulgando e com o bolso cheio de santinho. O Ministério Público promete fiscalizar com rigor os crimes eleitorais, especialmente a compra de votos e a boca de urna. A pena é uma pena de seis meses a um ano, mas a pessoa vai ter muito problema, porque ela pode ter até os seus direitos políticos suspensos. Também configura crime eleitoral o transporte ilegal de passageiros no dia da votação. Violar o sigilo do voto, aliciamento de eleitores e a venda e consumo de bebida alcoólica também está proibida no dia da votação. Vote quem você quiser, quem você quiser, mas vote com a consciência, vote com responsabilidade. Por hoje é só, Alberto, a gente volta com você desejando um ótimo fim de semana a todos. Obrigado, Luiz. Bom final de semana para vocês aí também.